Quero ver a torrinha, e esse rap é da torrinha, caioeiro parador, falando de violência, mas pensando no amor Oh, escuta a mensagem, que é contra a violência, que vai para o mundo, que está em brincadeira, a violência que envolve Toda esta geração, por nossa boca a ignorância, uma forma de ignorância, que estamos acostumados a ver Na rua não vai, na novela vai correr, por isso, amigo eu faço, bate a mão na contingência, filho de nesta mensagem, que é contra a violência Muitos são exemplos de como se deve agir, mas as dominações, que estão entre si, isso não é exemplo Isso é a população, que já é influenciada, tentada de agressão, é a violência que espalha pelo mundo Os jovens que formem drogas, que destroem o segundo, agora jovens, não adianta se jogar, que esta não é a saída Que devemos procurar, as grandes nações, que dizem unidas, mas que elas estão os dentes, esperando uma briga Tudo isso gera, uma forma de agressão, e para o tempo, meu amigo, de além, para não Eu vou falar agora, das minhas da cidade, onde estão formados os problemas de verdade A falta de ensino, e hospitalização, a falta do norte, drogas de corrupção E tudo isso vai chamar, a personalidade, dos jovens que andam, pela rua da cidade E a juventude, que não sabiam de mim, procuram os bairros para poder se divertir Mas, correndo lá que eu vi, muita briga no talão, a mulher e sorpresa Porque ninguém dá atenção, e vem em busca de mulheres, de diversão Mas tem pensamento, e arruma confusão, para ser trazer, intriga das comunidades Nós não somos traficantes, lembrando-os de verdade, se você é forte, pode sua habilidade Não é a onda a brigar, não está-se logo a inseguridade Eu vi os esportes, sim, na minha costa, rapa é o pintinho Eu vou mandar agora a resposta, pegando o estes peço, que não é sua obrigação De parar, meus amigos, vou ocupar no coração Que tudo vai parar, vira muito alemão, aliança, terrinha, casuourinho Bastante, caça da branca, com bararrinha, vou andar, parada de luz Já de copo, com bapu, da polícia, minha gente, eu vou falar a realidade Barro do vínculo, antes de nadar, parada de logo Batista, caça da branca, garata de logo Break, patista da branca, gravar, premiar, rapor U Frispo, dançar a jogo